E uma dúvida que eu sempre tive, como vim de meio evangélico, que é muito acentuada a questão do segundo advento de Jesus Cristo. E eu gostaria que, se possível, você nos elucidasse, que tem a vertente evangélica que fala da primeira e segunda, do arrebatamento, e a outra vertente que fala da primeira e segunda morte e após o retorno de Jesus. E isso é realmente, eu leio muito nos evangélicos, falado pelo próprio Jesus, eu gostaria de saber se é uma alegoria ou se é algo literal. Olha, Jesus foi tão generoso nesse aspecto de particular, que geraria essa controvérsia, como você bem apresenta, para quem conheceu muito a Bíblia, veio de meio evangélico, ou católico, eu, por exemplo, vim, a gente se preocupa com esses assuntos. Não é quem respeita Jesus e os textos que foram deixados dele. Que ele mesmo disse, literalmente, está lá escrito, você vai se lembrar, porque conhece a Bíblia e os evangelhos em particular, não passará esta geração, sem tudo que eu disse, se cumpra, inclusive, esse tal do final dos tempos. Ele voltaria. E falou, inclusive, que João, evangelista, não morreria antes disso. Está lá, literalmente. Aí os próprios evangelistas já começaram a interpretar, não foi bem isso que ele quis dizer. Ele deixou claro, é metafórico. A nossa interpretação, e sujeita questionamentos, porque geralmente é assim. Quando se trata de um assunto absoluto, as verdades do plano absoluto, quando descem para o plano das relatividades, necessariamente tomam uma configuração, deixa eu tirar de dentro, eu não posso esconder não, relógio, metafórica, paradoxal, principalmente isso, parecem contraditórias. Não são. São apenas ajustes para o nosso nível relativo de pensar e de entender as coisas. Temos que tomar uma ótica mais profunda aqui, abarque a ambiguidade. E o que Jesus quis dizer? Haverá uma segunda vinda do Cristo. Haverá a eleição daqueles que se afinaram com os evangelhos, o espírito do amor. Estamos vivendo isso. A divisão. A espada que Jesus falou dividindo a humanidade no meio. E está tão claro esse assunto da homofobia, por exemplo. Porque tem um monte de questões. Uma pessoa que grita contra homossexuais. Como é que ele age com a mulher em casa? Como ele age com um funcionário na empresa ou o que for? Como é que é essa pessoa na intimidade? Então, está sendo um momento em que a gente percebe quem é quem. Como esse é o último... A pessoa tem autorização para falar em público, um despaltério. Ainda. Muita gente está começando a calar. Há um tempão está acontecendo isso. Em público eu não digo isso, mas aqui em casa eu falo. Essa gentalha. Essas coisas do bode expiatório. Então, a volta de Jesus é a volta coletiva. A volta no nosso coração. Jesus vai voltar através da experiência universal. E não só. Com todo respeito. Há espíritas kardecistas. Que julgam que eles são a volta de Jesus. O espírito da verdade é a volta de Jesus. Em toda parte. Com budistas. Com evangélicos conscientes. Há muitos evangélicos completamente contra. Essa bacharia que está queimando os evangélicos todos. E não só os fundamentalistas. Porque não são todos evangélicos. São os fundamentalistas que pensam assim. Da mesma forma católicos. A igreja católica, o Vaticano, já é assunto de pauta. Vocês viram isso na imprensa? Uma autoridade do Vaticano propôs um combate aos países. O combate dentro, por influência, a países que criminalizam a homossexualidade. O Vaticano. Então, as religiões vão se adaptar. Por exemplo, já que falei do espiritismo. Já que eu vim do meio espírita. Passei 20 anos no meio espírita. León Denis. Que foi uma espécie sucessor de Kardec. Diz que o espiritismo não será a religião do futuro. Mas o futuro das religiões. Nós não seremos dessa ou daquela religião. Isso não importa. Por isso, os movimentos conscientes tendem a não ser ligados a religiões. Ou, se são ligados, não dão muita importância a isso. Não fazem proselitismo. Olha, nós estamos certos contra aqueles. Nós estamos a favor do bem. A favor, inclusive, da Bíblia. Quem disse que nós não estamos seguindo a Bíblia? Estamos seguindo mais corretamente. A questão é essa. Essas pessoas estão sendo sacrílegas com os textos da Bíblia. Isso precisa ser falado. A ciência não pode estar em contradição com a espiritualidade. Se estiver alguma falha de interpretação. De um lado ou do outro. Então, eu acredito nessa visão. É a nossa opinião. Sabe, Zeke? Que nós estaremos... É Zeke. Zeke Oliver. Zeke composto. Não é Zeke? Artístico tem que estar aí também, né? Então, nós acreditamos que vai precisar haver um processo seletivo. E atenção que acontece. Ah, meu Deus. Aí é pra dizer de novo. Vai lá. Não querem... Não é melhor que passe logo pra eles. Fatilis. Descensos. Averno. Isso. É sempre fácil descer aos infernos. Pronto. Aí vai ficar mais amplo. Todo tipo de queda no ódio. No ciúme. Na ganância. Ai, tô desanimado pra fazer a prece hoje. Ai, não é mais fácil. Ficar numa coisa mais conveniente com a sociedade. É sempre fácil a gente cair na decadência. É isso mesmo? Revocati gradum. O retorno aos passos. Andar de volta a esses passos. Isso é que é difícil. Isso está em Virgílio. Por isso vocês querem que eu cite. Lá atrás, um gênio já estava vendo isso. Virgílio, que viveu de 70... Wagner, dê uma olhadinha, por favor. Pra não dizer besteirinho. Dá pra checar, né? 70. Virgílio. 70 e 19 a.C. Então, nós temos que buscar. Não cair. É fácil cair. Cair no ódio. Cair no preconceito. O cérebro humano é programado, projetado, para construir preconceitos. Porque, na verdade, como fala o Espírito Eugênia, nós somos programados pra facilitar os processos mentais. Então, eu já pensei sobre isso antes. Então, eu não preciso pensar novamente. Mas nós somos levados ao despertar. O Buda significa iluminado. O que acordou. Então, nós não vamos ser Budas, como o Siddhartha, Gautama. Mas vamos nos iluminar ao grau de nossa consciência. Então, procurar o tempo inteiro trazer atenção. Os budistas falam da atentividade. O exercício, vigilância. Vigilância pra simplificar. Atenção, atenção. Eu tô falando isso conscientemente. Pera aí. O que foi que eu falei? O que eu senti? Por que eu reagi assim? Vamos pensar. Vamos dar um passo atrás. Pra que nós busquemos ver. Lá vai. Ah, meu Deus do céu. Não querem incorporar? Querem que eu fale? Então, vai. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Harmonia prestabilita. Uma correspondência. Segundo, Leibniz. 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 É essa a pronúncia. O grande matemático, cientista, diplomata. O cara era tudo. Esses homens eram extraordinários, né? Alemão, que viveu entre... Você sabe como pronuncia, como se escreve Wagner? Leibniz. Wagner gosta de alemão, ele deve saber. Leibniz. Leibniz. Pronto. Viveu entre 1646... Desculpem se houve a falha de memória. Em 1716. Ele disse isso. Que deveria haver uma absoluta, prévia coordenação divina de todos os eventos. De tal modo... Mas veja só. Harmonia. Para a harmonia. Nós estamos vivendo uma época de caos. Ele falava isso para explicar a sincronicidade de outros eventos. Aqui nós vamos aplicar de forma livre para esse assunto. Nós vamos caminhar para um nível de harmonia. Em que todas as pessoas vão se respeitar. Ninguém vai... Vai parecer patético. Meu Deus. Há 50 anos. Vocês se lembram? Que falavam... Quem tem 30 anos ou mais vai se lembrar de gente discriminando mulheres. Eu ouvi várias gerações inferiores. Quantas vezes nós ouvimos isso? E de mulheres. Não quero chefe a mulher. Deus me livre. Mulheres falam isso ainda hoje. Nós temos que parar com esse machismo encrustado em nossas almas. O racismo que ainda existe em algumas pessoas. Cada vez menos. É uma vergonha, né gente? Porque se houver alguma diferença de raças. Vamos lembrar o que a ciência. A paleoantropologia revelou. Todos somos provenientes da África. Ponto. Isso é ponto pacífico hoje. Os estudos genéticos e etc. E os paleoantropologia buscando com a paleontologia. Então vira a paleoantropologia unidas. Descobriram por fósseis ou instrumentos deixados em certas camadas geológicas, etc. Com o estudo de carbono 14, aquelas coisas todas. Nós somos todos da África. Havia um debate até poucos anos se provínhamos da África ou não. E provavelmente de uma única mulher negra. Todos, pelo estudo da mitocôndria. Todos somos filhos descendentes de uma única mulher negra. Não é interessante? Mama África. Como dizem os afro-americanos com muito orgulho, orgulho negro, não é? Como é que a gente pode ser preconceituoso? Se essa história de melanina no alto da pele foi um detalhe relacionado às irradiações solares da região onde os agrupamentos humanos ficaram. E hoje, empiricamente, agora empiricamente. Se a gente sabe que se houver diferença entre corpos, os negros são mais fortes. Obviamente. Mais saudáveis, em vários sentidos. A não ser os negros das Américas, que são mais cardiopáticos do que os da África. Porque passaram por uma triagem satânica nos navios negreiros. E os que tinham hipertensão sobreviviam mais facilmente do que os que não tinham. Porque vocês se lembram, né? Como eles vinham esmagados. Minha gente, como aquilo aconteceu, não é? Deus nos livre a gente voltar a qualquer regressão civilizacional para haver uma abominação como foi a Alemanha nazista. Os estais, o quê? Então, vamos ver rapidamente. Eu fico preocupado com as situações. Vamos ver. Vigílio primeiro, por favor. A data se aproxima, filho. 70, 19 é isso mesmo? A Wikipédia é confiável para isso. Não é perigo, não. E, graças a Deus, está tudo certinho. E, por favor, Leibniz, Leibniz. Wagner deve estar aí felicíssimo, né? Pois bem. Lá está um gênio extraordinário. Grande matemático. Entre 1646, 1666, 70 anos daquela época, era um absurdo de idade a se viver. Longevidade. Zeque, filho, fui satisfatório, dê do possível? Totalmente. Muito obrigado. E a Index, o que é 많a coisa? Uma sub-pruna e recessão. Uma sub-pruna e recessão. Uma sub-pruna e recessão. Uma sub-pruna de 으로... Pois bem... Amém.